E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de lançamento aqui no canal e eu falo do creme negra rosa. Chegou aqui em Belo Horizonte e eu comprei a versão Crespos. Aliás, quando eu fui à loja, essa aqui era a única versão que tinha. Esse aqui eu paguei por ele R$29,90 na lojas rede aqui em BH. Olha só como é que ele é. É um creme grossinho. Não se movimenta, achei bem interessante. Deixa eu passar aqui o dedo. Bacana. Vamos ver se é puxento? Não. Nossa, é muito cheiroso. É um cheirinho que é mais docinho. Não sei dizer o que é, mas é um cheirinho gostoso. Achei bacana. Deixa eu primeiro passar aqui nessa parte da frente, que é o meu deserto. E peraí que eu volto com ele dividido. Agora com o cabelo dividido, bora conhecer um pouquinho mais desse creme para pentear. Então, esse aqui contém 500ml e é um creme que é low pool. Vamos lá então agora conhecer um pouquinho mais aqui da aplicação dele na mecha. Olha, ele diz que é um creme condicionante. Eu sinto isso aqui, mas não é aquele creme que dá aquela desmaiada, sabe? Eu sinto aqui uma presença boa, condicionante, mas também sinto aqui óleo. E eu gosto bastante disso. Até mesmo porque, geralmente, os cremes para cabelos crespos têm um pouco mais de óleo do que as outras versões. Então, é por isso que, geralmente, eu prefiro mais os cremes para a versão crespos. Apoiei aqui na mesa para poder ficar um pouco mais fácil, para poder pegar o produto. E, gente, eu estou com um pouquinho de pressa, porque eu estou, assim, já meio que na hora para poder sair. Então, se eu me enrolar um pouquinho, é por conta disso, tá? Olha, nossa, agora eu senti, assim, o cabelo dar aquela desmaiada. Pode ser que de começo não dê, mas depois o cabelo fica bem, nossa, bem escorregadinho. Muito gostoso. Achei isso aqui muito interessante, ó. Aqui, ao passar, a escova ficou ótimo. Bom, deixa eu dividir aqui. Pegando aqui bem da raizinha, lembra de pegar aqui atrás. Puxa para o meio e pontas e depois vem aqui com a escova. Nossa, está bem fininha essa mecha aqui. A pessoa, na pressa, o negócio não ficou muito interessante, não. Agora, ok. Fazer aqui a minha fitagem. Eu não peguei uma blusa com um fundo muito bom, né? Eu não percebi ainda se ele expuma, mas eu creio que não. Eu não estou sentindo, assim, uma falta, no momento, de molhar mais o meu cabelo. Mas ele não está, assim, com pouca água, não. Está, assim, uma quantidade boa, de úmido para um pouquinho mais molhado. Espera aí, que eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de creme aqui porque essa parte ficou um pouco mais grossa. Vou fechar aqui na raizinha e descer lá para baixo. Aí eu venho aqui alinho. Ó, agora deu um pouquinho de expur, mas, gente, nada assim que me incomode, não. Bem tranquilinho. E só vim aqui e fazer a fitagem. Eu não sei vocês, mas eu estou achando que está com um brilho tão bonito. Não sei se, assim, é muito difícil avaliar um cabelo brilhoso quando está molhado, né? Mas a minha impressão aqui é que está, assim, com um brilho muito bonito. Se ficar assim após secar, hum, nossa, eu já vou ficar assim doida. E eu estou achando o cheiro dele muito gostoso. É um cheiro suave. Eu não sei dizer, assim, ainda a que ele lembra, mas, assim, não é um cheiro também que é muito desconhecido. Nossa, é muito gostosinho. Muito gostosinho. Achei um cheiro, assim, como que eu posso explicar? Eu sou péssima nisso. Na maior parte, talvez, você não sei se é bom ou não. Mas é que eu gostei bastante. E não acho que é um cheiro que, após secar, vai ficar forte, não. Se vai ficar no cabelo ou não, não sei. Eu espero que sim, mas não vai ficar forte. É um cheiro que está aqui gostoso, mas é um cheirinho bem tranquilo. Até então, achei a aplicação dele muito boa. Nossa, eu estou achando o cabelo tão brilhoso. Eu acho que eu nunca consegui reparar tanto brilhante no meu cabelo como atualmente. Vocês sabem que aqui no finalzinho sempre vai rolar um dedo liso, não tem jeito. E ao longo da aplicação, o que eu senti? Um cabelo muito emoliente, bem gostoso. E em relação à espuma, vocês podem ver que formou um pouquinho. Mas isso aí surgiu quando eu molhei um pouco mais o cabelo. Então, assim, não é um creme que espuma bastante. Mas quando você manipula com o cabelo mais molhado, forma-se uma espuminha que daqui a pouquinho o cabelo absorve. Aqui não retirei nenhum excesso de espuma. Vocês podem ver que está muito bacana. E de fato, o brilho está me chamando a atenção. Não sei porquê, mas eu estou assim louca para poder ver se esse brilho que está aqui agora vai permanecer pelo menos metade dele ou não. Então, vamos lá agora para o cabelo seco porque eu estou ansiosa. Quem me segue no Instagram sabe que hoje eu fiz uma coisa que eu queria fazer há um bom tempo. Que era sentar um pouquinho ao ar livre assim e secar o meu cabelo no sol. Gente, o cabelo ele seca de uma forma totalmente, assim, diferente. Eu já estou assim louca com isso aqui. E eu peguei aqui a minha touca de cetim pelo lado brilhante. E vamos lá apertar porque o cabelo fica bem durinho. Não é durinho assim muito forte não, mas fica durinho. Então, tem que apertar aqui um tantinho para poder soltar. E secou tão rápido. Foi assim... Ai, estava precisando disso. O sol renova a gente, né? Se você não faz isso, eu recomendo bastante. Quando puder, lava o cabelo de repente no sábado, se for o caso. E senta uma meia hora de costas para o sol. Você vai ver como o cabelo ele fica outro. Nossa, gente, olha essa dele. Sabe aquele brilho que eu falei com vocês na aplicação? Então, ele está aqui. Espero que vocês estejam vendo ele aqui. Nossa, eu estou encantada com isso aqui. Espera aí, deixa eu sentir aqui. Para poder ver. Gente, o cabelo está maravilhoso. Calma aí. Deixa eu colocar essa touca aqui. Eu improvisei aqui o microfone no colar porque está batendo aqui no negócio. Espero que não fique ruim para vocês o som. Olha só o tamanho desse cabelo. Estou com a roupa preta, mas ok. Dá para poder ver com o contacto, né, gente? Aqui, olha. Está aqui. Vamos ver aqui de lado como que está. Por enquanto é baixinho. Eu não vou apertar mais porque eu quero manter isso aqui pensando que amanhã, né? Eu quero que ele seja mais bonitão, mais solto. E eu fico totalmente de boa com isso aqui, gente. O cabelo está lindo. Mas eu sei que vocês, assim como eu, querem ver o day out. Estou aqui do carro porque eu acabei de chegar na academia. Então estou indo treinar agora. Aí eu pensei, poxa, deixa eu filmar aqui esse cabelo para poder fazer um comparativo com ele aqui antes de treinar e após. Se vai aguentar ou não o treino de sábado. Vejam aqui o brilho. E o bacana é que agora aqui é totalmente luz natural, certo? É só a luz do dia. Ansiosos? Então tá. Segura aí então o cabelo após a academia. Eu tenho uma vantagem. Eu transpiro pouco. Mas não quer dizer que eu treinei com baixa intensidade. Até mesmo porque eu faço crossfit. Então quem conhece crossfit sabe que o pau quebra. Enfim. Deixa eu soltar aqui o cabelo. E eu sempre vou amarrar assim, ó. Eu dou duas voltas aqui. Eu faço um coque bem preso porque sempre tem corda. Caixa, sempre fica pulando. Corrida. Enfim. É um treino intenso. Deixa eu só fazer isso aqui. Ok. Aí depois assim. Nossa, tá meio que pregando a minha pele. Então o cabelo tá encostando aqui, né? Mas é aquilo, gente. Tá basicamente intacto. Aqui é só passar a mão. Aqui é essa partezinha que abaixa. Aguentou, de fato, um treino intenso. Só que eu não vou me despedir desse vídeo. De sua forma não. Deixa eu ali tomar um banho e me arrumar direitinho. Pra poder estar aqui melhor com vocês, né? Porque... Calma aí. Segura aí. Agora sim, estou com a minha dignidade recuperada para poder falar um pouquinho mais sobre esse day after. Então, deu um tapa em mim, nas minhas unhas e bora lá. Vou primeiro falar da composição, porque achei a composição bem interessante. Então, é o seguinte. Esse creme para pentear, ele é low pull. Aqui você vai encontrar sete óleos. Quais são eles? Óleo de baobá. Ele fornece brilho. Assim como também o óleo de moringa. Que fornece brilho. Também ajuda em relação ao frizz. Danos do calor. E também com relação à porosidade. Também contém o óleo de cominho preto. Que ele vai amaciar o nosso cabelo. Fortalecer e também revigorar os fios. Também contém dois óleos que eu não conhecia. Que são os óleos de tamalu. Que ele vai selar as cutículas. E o óleo de semente de figo. Que ele é para cabelos ressecados, porosos, com frizz. E também quimicamente tratados. Também contém o extrato de chicória. Que é para deixar o fio mais viçoso. E também mais saudável. Com vitaminas A, C e B. E também contém duas manteigas. Que são a de coco e a de karité. Gente, que composição completa, né? Se você não deu um joinha, poxa. Eu mereço joinha. Mereço. Vamos lá, então. Olha só o seguinte. É um creme que contém 500ml. Como eu falei com vocês, ele é low pool. Qual que é a indicação dele aqui, ó? Cabelos condicionados, definidos, macios, hidratados e também com brilho. Essa é a promessa dele. Aqui atrás, ele tem a composição tanto em inglês quanto em português. Que eu acho isso fantástico. Não tem nenhuma indicação com relação a fator UV. Proteção, no caso, solar. E também proteção térmica, ok? Então, use protetor térmico caso você vá usar secador com ele. O que eu achei dele, gente? A imagem não tem o que discutir. Assim como ontem na aplicação, o destaque para mim foi o brilho. Gente, o brilho, ele está aqui nesse cabelo. Eu estou, assim, imensamente feliz. Eu, agora há pouco, olhei no Google e vi. São quatro versões do creme negra rosa. É a versão cacheados, versão crespos, versão crespispos e versão quimicamente tratados. Esse aqui que eu peguei é a versão crespos. Cacheados e crespos bem aqui embaixo. Gente, não se prendam a isso aqui, ok? Se prendam a composição. Essa aqui é uma composição que ela é bem rica em óleos. Então, o que eu penso em relação a essa composição? Quem tem um cabelo que é seco, assim como o meu é um cabelo seco, esse aqui é o creme para você. É um creme que tem um ótimo rendimento, uma ótima aplicação. Me deu um day after simplesmente maravilhoso. E, gente, eu queria muito... O que eu falo com vocês é que vocês tocassem no meu cabelo e sentissem não a maciez. Porque a maciez, eu imagino que, assim, é muito perceptível. Mas, quando eu passo a mão pelo meu cabelo, eu sinto ele extremamente selado. E, justamente, a composição, ela traz isso. Eu percebo aqui, no toque, a porosidade está totalmente controlada. Eu vou virar aqui de costas, porque vocês sabem muito bem que a minha parte porosa, mais, assim, complicada, é essa área aqui. Então, vejam aqui a parte porosa, como que ela está. Não vou nem mexer, vou ficar paradinha aqui e vocês podem analisar aqui, ó. Nessa área. Não tive nenhum trabalho para poder finalizar essa partezinha aqui. E, também, não tive trabalho em relação à minha parte aqui da frente. Olha como é que ela está, gente. Percebem aqui o brilho? Percebam, percebem. Ah, vejam. Enfim. Eu estou tão satisfeita com esse creme. O toque do cabelo está tão gostoso em toda a dimensão. Aqui na parte da frente, aqui. Essa parte aqui, gente. Eu tenho alguns fios, que são fios, assim, que são grossos. Alguns. E, além deles serem grossos, quando você passa, assim, o dedo no fio, ele tem, assim, um toque meio esquisito. E ele cresce, assim. Não sinto nada aqui. Está ótimo. Eu estou satisfeita demais. E, também, me deu cumprimento. Tudo que está aqui, que ele promete, ele cumpriu perfeitamente no meu cabelo. Comprei em Belo Horizonte por R$29,90. Já quero testar as demais versões. Já quero testar. Estou imensamente satisfeita por ter conseguido comprar em loja física. Porque, até então, Negra Rosa era só em loja online. E, pelo que eu saiba, a Rosângela, é esse o nome dela, ela meio que fez uma parceria. Ela vendeu a marca e está, assim, trabalhando nisso. Então, a marca cresceu bastante. Eu estou, assim, imensamente feliz por ela. Porque eu a acompanho aqui no YouTube. E ela falando assim, Olá, pessoas. Quem também, nessa época, fala aqui embaixo. Eu estou, assim, imensamente feliz pelo crescimento dela. E espero que cresça mais e mais. Nossa, fantástico, gente. E vamos valorizar porque é uma pessoa que começou e está, assim, só indo. E que voe mais e mais. É esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Quando usarem, voltem aqui e me contem. Gente, olha como é que está o selamento desse cabelo. É por isso que ele está refletindo o brilho. Ele está muito bem selado. É esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Beijão com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.